Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje o nosso tema é educação ambiental. Na era moderna, o desafio de alcançar o equilíbrio entre sociedade e natureza vem sendo cada vez mais presente em todo o mundo. De tal sorte que educação ambiental também vem sendo cada vez mais presença incontornável na elaboração das políticas públicas. No Brasil, educação ambiental tem força de lei. A Constituição obriga o Estado a promovê-la. Para colaborar com esta tarefa, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal está promovendo agora, em novembro, um Seminário Internacional de Educação e Meio Ambiente no estado de Mato Grosso, na cidade de Poconé, lá no Pantanal. Mas para falar sobre há quantas andas a educação ambiental no Brasil, seus avanços, seus limites, suas dificuldades, nós vamos conversar agora com a doutora Raquel Treiber. Ela é a coordenadora geral de educação ambiental do MEC, a quem agradeço muito pela presença aqui conosco. Mas antes de passarmos a nossa entrevista, queria convidá-la e os nossos telespectadores para assistirmos um VT elaborado pela nossa produção. Por favor. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal promove, de 11 a 14 de novembro, o Seminário Internacional Educação e Meio Ambiente. O evento vai acontecer na Instância Ecológica Sesc Pantanal, em Poconé, no Mato Grosso. Participantes de vários países reúnem-se para discutir e ressaltar o papel da educação para um novo modelo de desenvolvimento econômico que respeite o meio ambiente. Para contribuir com a discussão, a TV Senado convida especialistas comprometidos com a preservação e o estudo dos recursos naturais. Doutora Raquel, ter força de lei é algo muito importante. A nossa Constituição valoriza a educação ambiental. Mas há muita coisa na própria Constituição que custa para alcançar a sua plenitude. No caso da educação ambiental, como que é? É exatamente isso. E o Brasil é um dos únicos países com quem eu tenho contato que tem uma lei da educação ambiental e que tem um decreto que cria o órgão gestor dessa Política Nacional de Educação Ambiental formado pelo Ministério da Educação e do Meio Ambiente para trabalhar a educação formal e não formal também essa educação ambiental que precisa enraizar na população como um todo. Muitos países da América Latina, inclusive, estão se baseando na nossa lei para constituir as suas próprias leis e órgãos gestores e tal completamente baseados na lei brasileira. Então, isso já é uma coisa fantástica. E agora nós estamos trabalhando muito para a regulamentação dessa lei no Ministério da Educação pelo CNE, pelo Conselho Nacional de Educação, que é o que propõe a própria lei. Que o Conselho Nacional de Educação e o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, regulamentem essa lei. E no Conselho Nacional de Meio Ambiente, nós já conseguimos aprovar uma resolução que trabalha com educação e comunicação ambiental e em toda a legislação do CONAMA, em todas as áreas empresariais e essa questão da comunicação também é muito importante, né? Mas que ela seja baseada na educação, na intencionalidade. A partir da regulamentação da lei, o que vai acontecer lá na ponta, ou seja, lá nas escolas, com os alunos, como é que isso interfere nos métodos pedagógicos? Isso. Essa regulamentação, ela envolve duas áreas, né? Como a educação ambiental acontece em cada nível de ensino, em cada modalidade, né? E isso fica muito mais claro quando está regulamentada. E, por outro lado, quais são as competências, as competências das universidades, as competências do governo federal, das secretarias de Estado e municipais de educação e das escolas, dos diretores das escolas. Como eles devem trabalhar essa educação ambiental? E é uma educação ambiental que, atualmente, está muito mais substantiva. Não é o ambiental aí, na educação, não é um simples adjetivo, né? Que dá um atributo verde, né? Esverdejante. Como se fosse um carimbo, assim, charmoso. É, um charme verde. Não é apenas isso. É, uma maquiagem verde, né? Tem que ter conteúdo. Tem que ter, e o conteúdo, atualmente, como você disse na tua apresentação, muito corretamente, é um conteúdo muito sofisticado, atualmente, né? Nós estamos numa profunda crise socioambiental, né? Planetária, né? E, é claro, o Brasil faz parte do planeta. Então, cada local, cada escola passa por essa crise das mudanças socioambientais globais, mudanças climáticas, perda de biodiversidade, a questão da água, né? As bases de sustentação da vida no planeta, né? Desde a atmosfera, passando pela água, pela alimentação, né? Que garantem a vida com qualidade e com bem-estar, elas estão totalmente prejudicadas, né? Por um todo um sistema altamente impactante. Qual é a importância, qual é a dimensão que a senhora dá a seminários como esse? Já que ele confrontará, assim, bem entendido, promoverá um diálogo, né? Entre o Senado Federal, através da Comissão de Educação, Esporte e Cultura, né? Cultura e Esporte, com especialistas, né? Inclusive internacionais, mas também com o público, né? Porque isso resultará, de alguma forma, em, espera-se, sugestão na elaboração de leis, no aperfeiçoamento do que já existe. Mas, na sua visão, qual é a dimensão que tem ações dessa natureza? Elas são fundamentais, né? E eu realmente parabenizo essa iniciativa do Senado, porque ela provoca o debate e traz as questões globais e locais, simultaneamente, né? E é muito interessante que esteja acontecendo em Poconé, no Mato Grosso, no coração do Pantanal, né? Que é, inclusive, um Estado que tem um trabalho fantástico em educação ambiental, né? Tem umas políticas interessantes e um trabalho, tanto da universidade, como da Secretaria de Educação, como também de redes de ONGs, muito bem, que vai muito bem, né? Então, o fato de ser lá e de existir esse tipo de evento é muito pertinente. Agora, na elaboração dos currículos, dos programas, dos cursos, né? Inclusive, para aplicação nas escolas sustentáveis, que eu pediria à senhora que até descrevesse, o que significa o pensar ambiental, ou seja, as bases filosóficas de um novo método de abordagem da questão ambiental para aplicação concreta na escola de nível básico. Como é que isso se dá? Essas escolas sustentáveis estão, assim, no meu coração atualmente. virou uma obsessão, porque elas dão concretude e dão visibilidade à educação ambiental, que a gente sempre fez, mas que agora as escolas sustentáveis, elas são sustentáveis nas edificações de baixo carbono e que captam água de chuva, que produzem e repensam o uso de energia, que tem hortas agroecológicas, né? Enfim, pensa no entorno, pensa nas edificações, no conforto térmico, no conforto visual, auditivo, né? Tudo isso nas edificações. Na gestão, então, a gestão dos transportes, a gestão da alimentação, a gestão dos resíduos, tudo feito pela Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na escola, que é a convida na escola. Fica muito claro qual é o papel dessa convida na gestão da escola sustentável e no currículo, quer dizer, em todo o trabalho político-pedagógico da escola, que está inserido com uma visão de mundo pela sustentabilidade e que é exatamente essas bases filosóficas, né? Que é uma educação ambiental que tem um olhar crítico para o modelo de desenvolvimento ocidental e que propõe novos olhares para como é que a nossa sociedade deve funcionar. E essa escola é o que nós estamos chamando de um espaço educador sustentável. É um espaço que tem a intencionalidade de educar para a sustentabilidade, então ele se torna uma referência, não modelo, né? Não existem padrões nem modelos, mas referências de sustentabilidade para a própria comunidade escolar, onde a escola está incluída.